Fim de semana tá chegando, dia dos pais não vejo a hora Sexta-feira, yeah, dia dos pais é toda hora Olha aí o sabadão, dia dos pais nem demora Abuse, abuse, abuse ceia Eu disse abuse, abuse, abuse ceia Ele veste, ele gosta, ele é muito amado Fim de semana abusado Abuse, abuse, abuse ceia Fim de semana